Oi meus corações, Sarela aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Reia e Miran. Espero muito que vocês estejam gostando, né? A gente tá numa fase de muitas emoções na história desse casal. E tá perfeito. Gente, acontecem tantas emoções que a pessoa jura que tá na reta final, né? Só que não tá não. Ainda faltam muito chão pra acabar a história desse casal, minha gente. Esse casal é grande, hein? Então você não me abandona não. Assiste esse negócio até o final, minha gente, que eu tô postando por você, hein? Então assiste até o final. Apesar de todas as complicações, eu dou o meu melhor pra que vocês tenham a história desse casal aqui no canal. Então assiste, tá bom? Deixa o seu gostei. Me segue lá no Instagram, gente. Tem um link aqui na descrição. Sempre tem o meu arroba no final. Vou ficar muito feliz vendo você lá, tá? Eu fico muito feliz quando vocês vão chegando, vão chegando. E eu tô muito feliz. A gente já bateu lá 11 mil inscritos que vocês estão vindo aqui do canal pra lá. Então vai lá também me seguir, tá certo? Então é isso. Inscritos não é seguidor, né? Eu sempre troco tudo assim. Não é escrito, seguidor. Enfim, é isso. Vamos assistir mais uma parte da história de Mirai e Rei, ó. Vamos, beba o seu chá. Foi preciso apenas uma faísca para queimar a todos nós. Eu estou destruído desde o momento em que nasci. Eu tiraria o meu coração e daria pra você. Se fosse pra você sentir menos dor... Eu gosto do seu coração. Onde ele está? A senhora Azizê, o Aslan, acabou tudo. Estão todos fora da nossa vida. Levaram 30 anos da minha vida com ele. Mas o resto da nossa vida está a salvo. Será que estamos? Estamos livres de todos os fardos. Mas o que vamos fazer agora? O que você quer? Eu não sei. Vamos deixar tudo. Nos afastar daqui. Não importa para onde queira ir, eu sempre estarei ao seu lado. Com você ao meu lado, eu sou completo. Olha, minha gente, se existe amor mais bonito que essa história, eu desconheço. Sério mesmo. Eu vou dizer a vocês. Eu estava falando para uma amiga minha, né? Que também faz histórias. Estou falando com a Maria, dizendo, né? Pelo menos com essas histórias a gente aprende alguma coisa. Aí eu fiquei pensando. Eu disse até eu não aprender nada, minha filha. Eu estou aí mais bem com essas histórias. Porque eu fico sonhando com o Mirão. Desse jeito, o Mirão aqui não existe, gente. Nunca vai existir. É nesse nível. Vamos, coma alguma coisa. Vamos comer. Mirão, eu preciso ver você. Venha sozinha. Eu vou comprar outra coisa. E eu vou junto com você. Não, não tem porquê. Acha que vai funcionar? Deixe isso na estrada. Esse é o carro que preparou? Então vem uma placa sobrando. Veio aqui para ficar me olhando. A Jilsa está mesmo viva. Se a Jilsa estivesse viva, você estaria morto. Já respondi a sua pergunta. E a senhora vai ficar longe dos meus filhos. Então você ficou curioso. E aí? O que houve com o Mirão? É urgente. Ele foi para a casa da minha avó. Vamos, Rian. Vamos embora. Me solte. Ó, minha gente. Pelo menos a própria Rian está mais esperta, né? Já se tocou que ele está me inventando tudo isso. Mas, gente. Esse é esse, né? Fissurado na Rian. Eu acho que a fissuração dele não é na Rian. É na vida do Miran. E ele sabe que a Rian é a vida do Miran, né? Se ele tiver a Rian, ele sente como se o Miran roubou a vida dele. Então ele precisa pegar a vida dele de volta, né? Que, no caso, era para ele ser o Miran, né? Eu acho que ele pensa assim, minha gente. Desse jeito, entendeu? Nem eu embandalei tudo na hora de falar. Miran! Solte! Solte! Não! Mas não, você ficou louco. Meu filho, ouça-me pelo menos uma vez. Diga, senhora, será? Para não brincar mais assim. O que você acha de nós conversarmos? Acabou. O senhor é o homem que causou a morte da minha mãe. Nunca mais, nunca mais tente me procurar. E nem a Rian. Ela também é minha filha. O senhor não é pai da Rian, mas eu sou o marido dela. Fez sentido para você agora que se acalmou, não fez? Escute, você não é essa pessoa. Vamos conversar direito. Rian? Rian, o que está fazendo? Eu quero esse telefone. Miran! Eu quero o telefone. Nossa, minha gente, o Miran chega nem sempre as pernas, com certeza, nesse momento, né? Ao ver que, de fato, a Rian está com o Mazlan, né? Que ele sabe muito bem que o Mazlan, ele é muito perigoso, minha gente. Já sabe da capacidade desse homem, né? Coisa boa ele não é. Você nunca nos encontrará. Sabe aquela vida que você ficou tão triste de perder? Você atirou de mim, mas agora acabou. Deixa o escolha aí. Se você tocar num fio de cabelo da Rian, eu vou matar você. O Mazlan? O que? O que o Mazlan fez com a Rian? Senhor Nasu é uma carta. Mazlan? Senhor Nasu, vou colocar isso bem aqui para que o senhor possa beber... Vejo o que você fez. Por que não toma mais cuidado? É exatamente como eu tinha previsto. Típico de você, não é Aslan? Eu já terei ido embora com a minha amada Rian. Enquanto vocês leem essa carta, antes de ir, vou revelar mais alguns fatos que acho importante. Perguntem ao Arun sobre o assunto. Ele me ajudou muito a revelar toda a verdade. Então, minha gente, ele vai embora. Vai desaparecer e deixa a bomba cheando para esse aí, né? Para ajudar o Mazlan, ele ia ferrar era com ele. Isso sim, porque a família Sadorgru ia massacrar ele, né? Entrou na família aí só para ser espião. Ele pegou a Rian e está fugindo neste momento. Vá atrás dele. O que você está fazendo, Aslan? A julgar pela ansiedade de sua voz, a carta chegou à casa do Sadorgru. Vou encontrar a minha felicidade com a Rian. Não tente me convencer em vão, Mafuz. Na verdade, eu só quero ajudar. Porque eu quero o que é bom para a minha filha. Eu sou o pai da Rian, Aslan. Uma das razões pelas quais eu vim até aqui foi para salvá-la do Miran. Quero ir embora daqui, confiando a minha filha a você. Eu só quero ajudar. Se fosse honesto o suficiente, teria me dito isso antes. Onde está? Tem voos internacionais direto do Batman? O quê? Pergunto por causa da senhora Fuzum. Você vai dar o seu último suspiro das minhas mãos, Aslan. Você sabe onde eles estão? Eles estão por perto. Eles devem estar por lá. Olha, apesar de todo o ódio, toda a rivalidade que o Miran tem para o seu Aydar, sempre que se trata de alguma coisa atrás da Rian, eles sempre se unem, né? Sempre é desse jeito. Deixa para trás qualquer rivalidade e vai nesse amor comum que eles têm, né? Porque o seu Aydar ama a Rian e o Miran também ama. Então, é isso. Esquece o resto. O Miran já não está mais em nossas vidas. O Miran não vai me abandonar. Ele não vai me deixar. O carro, hã? Éter. Ele usou éter na minha filha. Miran! Você não pensa em como isso vai acabar? Vamos ser muito felizes juntos. Você nem me conhece. Os Lâmide. Onde estão os seus sapatos? Ô, Miel, gente. A Rian, ela se supera na esperteza. Eu estou gostando. A Rian está voltando. Essa é esperta. Porque antes a Rian estava muito iludida, né? Ela acreditou no Aslan. A gente sabe disso. Acreditou naquele Orum ali que está casado com a prima dela. E eu estava achando que a Rian tinha perdido a inteligência dela, né? Mas agora essa inteligência está voltando, né? Fez isso para o Miran encontrar você, não foi? Onde eles estão? Onde eles estão? Nos encontramos na rodovia em meia hora. Por que você não me quer? Eu não amo você. Somos só nós dois. Aslan, nós dois. Não existe. Vou embora daqui. Atire em mim, então. Amor não se força. Me sequestrar não me forçaria a amar você. Vai se acostumar comigo. Só amo o Miran nessa vida. E o meu coração sempre será dele. Aslan! Abaixe essa arma. Por favor, abaixe. Ela me solte, por favor. Por favor, me solte. Vamos resolver isso como homens. Minha querida! Papai! Eu vou resolver isso. Nossa, minha gente. Como é que ele quer forçar uma pessoa a ficar com ele, sendo que... Tipo, ela não ama ele e nunca vai amar, né? Como a Rian falou. Ela só vai amar o Miran a vida toda. E você vê que a Rian não está nem preocupada com a vida dela. Até então, ela estava animada. Mas quando ela viu que o Miran chegou, ela ficou preocupada com o fato dele querer matar o Miran, né? Vão embora daqui. Largue, eu atiro no senhor primeiro. Por favor, largue. Por favor, papai. Aslan, largue essa arma. Vou ficar com a Rian. Saiam daqui. Está fazendo conosco o mesmo que a Azize fez com você. Eu não sou como a Azize. A Azize não nos amava. Miran foi vítima e eu era o neto dela. Olha, eu entendo você. Vamos resolver isso. Graças a mim. Você descobriu a sua história. Aydar! Vá para o lado do Miran. Por favor, por favor. Se acalme, Miran. Ninguém te ama. Eles não andam você. Saiam daqui. Se aproxime. Eu vou atirar. Eu vou atirar em você. Pare para o seu pai não chegar mais perto. Não se aproxime. Acabou, Miran. Meu filho. Não, papai. Gente, o senhor Aydar ele que se jogou na frente para salvar a vida do filho dele. Será que é possível que vendo isso o Miran não vai ver o quão grande é o amor do pai por ele? Tipo assim, o Miran sempre foi carente de amor, né? Ele nunca teve esse amor todo. Nem da avó, nem dos pais. Até porque os pais morreram. O pai que ele achou que era pai, né? Só que agora ele sabe que tem um pai que é capaz de dar a vida por ele. Então não é possível que ele não se sinta amado dessa forma. Aguente, filho, me aguente. Precisamos levá-lo até o carro. Aguente. Vamos, saia. Aguente. Abra a porta. Meu pai, o meu pai levou um tiro. Segure os pés dele. Sim, senhor. Estamos indo. Seja forte. Por favor. Se eu morrer. O senhor vai ficar bem. Cuide dos seus irmãos. Vai poder cuidar deles. Dirija mais rápido. O senhor vai cuidar deles. Papai. Senhor Aydar. Vai ficar tudo bem. Mais rápido. Ô, minha gente, que lindo. Apesar dessa situação triste. Ver eles de mão dadas, assim. Tipo como eles estão agora. Esse desespero do Miran. Eu tô achando bonito, sabe? Mesmo que será que ele tá percebendo quão grande é esse amor. Independente de qualquer coisa. Ao saber que ele é pai do Miran. Que o Miran tem o sangue dele ali. E o amor só foi grande na vida dele. Sendo que desde o começo, gente. O senhor Aydar. Eu nunca vi o senhor Aydar como uma pessoa que odiava o Miran. Apesar de tudo que o Miran fez ali contra a Reyyan. Chegou um certo tempo que ele tava até aí a favor do relacionamento dos Jorgen. É pra ver a felicidade da Reyyan. Por amar a Reyyan. Essa é a realidade. Eu vou salvar você. Você precisa aguentar, Aslan. Sai. Você está perdendo sangue. Eu preciso levar você para o hospital. Saia do carro, Mafus. Não faça isso. Não faça isso. Aslan, não. São tão fortes. Bom, meus corações. Como vocês viram, né? Vocês viram o nome aí? Uma semana depois, então. Depois que aconteceu tudo aquilo, levaram o senhor Aydar para o hospital, mas não teve mais cena. Já foi esse negócio aí de uma semana depois. Então vamos assistir uma semana depois. Vamos? Não! Papai! Miran, o meu pai chegou. Vá com calma. Se acontecer alguma coisa, não vou esperar mais, Nazul. Veias, os nervos e o tecido muscular estão com queimaduras de terceiro. Vai ser um milagre ser livre. Senhora, tem alguma notícia do hospital? Ainda está preocupada com Aslan? Eu não vou desejar a morte dele. Deus me livre. E se acontecer alguma coisa, ela vai pressionar mais ainda, Almira. Tudo vai ficar bem, Jaguar, Indi. Será que vai? Dizem que as árvores tiram a força dos ventos. Será que nunca vai falar comigo? Fale. Você me culpa isso? Nem imagina o quanto eu sofri. Nossa, minha gente, eu não entendo por que o Miran insiste em culpar o senhor Aydar pelo sofrimento que ele passou na infância. Sendo que a única culpada disso tudo é a senhora Zezé. Se existe uma culpada, é ela. Porque desde o começo, desde que o Miran estava na barriga da mãe dele, era um carocinho de feijão. Ela já ficou com interesse na mãe do Miran pra poder se vingar da família Sadoglu. Então o Miran tem que entender que ele foi usado unicamente pela senhora Zezé. E ela é a única culpada. E o senhor Aydar também é vítima, né? É porque ficou longe do filho, longe da mulher que ama, tudo isso. Então me diga. Eles roubaram a sua infância. Deixe-me tentar aliviar o seu sofrimento. É a infância que pertencia ao meu filho. Quanto tempo nós temos para viver? Desabafe, meu filho. Não estou desperdiçando nada. Nos destruiu quando deixou a minha mãe, senhor Aydar. Esse é o seu pai. E aquele é o seu inimigo. E depois, a verdade foi revelada, não é? Mas não é tão fácil assimilar essa verdade. Obrigado. O senhor entrou na frente daquela bala. Eu devo ao senhor a minha vida. Mas isso não apaga o nosso passado. Você não me deve nada. Você nunca vai me chamar de pai. Não vai me deixar estar perto de você. Você é o meu filho. Nada pode mudar essa realidade. É essa a realidade que o Miran não quer aceitar, né? Ser filho do senhor Aydar. Eu sei, gente. Tem uma seguidora minha lá no Instagram que a gente estava conversando sobre isso, né? E ela falou pra mim que entende que é muito difícil pro Miran, né? Entender que o homem que ele cresceu a vida toda odiando, na verdade, é o pai dele. E, enfim, é toda uma confusão na cabeça dele. Por isso é difícil aceitar ele. Por isso essa rejeição com o senhor Aydar. Mas o que eu não consigo entender, gente, porque ele insiste tanto em culpar o senhor Aydar se já tem provas o suficiente que mostrem que o senhor Aydar é tão inocito quanto ele na história. Que a única culpada é a senhora Zezé. Aí fica difícil defender o Miran, no meu ponto de vista, entendeu? Mas eu entendo que é uma situação difícil pro Miran, né? Imagina, do nada a vida dele mudou. Eu? Não imagino como seria se minha mãe estivesse viva. Ela foi abandonada só porque as cartas não foram entregues ao senhor. Mas saiba de uma coisa. A minha mãe morreu por sua causa. Agora vá. Vá. Papai? Entre. Não deixe o seu marido sozinho. Tchau. Gunn, espere aqui e eu vou até lá. O que a Gunn quer aqui? Quer conversar com a Rian? Não. Nenhum deles quer falar. Gunn. Gunn! Ela vai gritar e ir embora. Não vá. Rian, eu fiz mal para você. Mas eu imploro que saia por um minuto. Miran, fique aqui. Eu não vou fazer nada de ruim. Estou me abriando e pedindo desculpas para você. Olha, minha gente, eu acredito no arrependimento da Gunn. A Gunn está desesperada, né? Que ela viu o irmão dela na situação que está. Gente, o Azaleine não morreu, tá? O Azaleine está todo queimado. Os médicos não têm esperança para ele. Mas mesmo assim, ele está lá no hospital e tal. Tendo todos os cuidados, né? Mas que está terrível a situação, viu? E a Gunn está desesperada, né? Acabou de conhecer o irmão. Já vai perder o irmão. Se sentindo culpada por tudo que ela já fez de ruim. E ela está muito próxima do Azaleine, né, minha gente? Estou achando que isso aí vai ser um casalzinho. Podem nos dar licença por um minuto? Ren, eu sabia que ia sofrer as consequências do que eu fiz. Eu que devia estar sofrendo lá e não, meu irmão. Eu não posso esperar que me perdoe agora. Mas, por favor, veja o meu arrependimento. Eu peço a Deus que salve o seu irmão. Eu me arrependo muito. Daria a minha vida se pudesse mudar o que eu fiz. Eu disse que ia seguir adiante sem mágoas no meu coração. Se você se arrepende mesmo, então só você precisa acreditar. Isso é o mais importante para você. Há também uma coisa que nós não conversamos. Eu não quero falar sobre isso, Azat. Como você quiser. Vivemos como inimigos. Sabemos que somos uma família. Mas é exatamente isso. Rei é uma pessoa muito bondosa. Ela não guarda maldade no coração de jeito nenhum, né? Tanto aí que a gente vê que ela estava preocupada se o Aslan já vá vivo depois de tudo que ele fez. Imagina se ela vai guardar da Gonul, né? O meu neto está ali por sua causa. O meu Aslan reencontrou a família dele, mas talvez ele morra por sua causa. Se alguma coisa acontecer com o Aslan, vai ser a sua vez. Mamãe? O genro do Stadoglu é seu filho? Do que ela está falando? Mamãe, escute. O Aslan precisava de ajuda e eu o ajudei. Você está brincando comigo quando eu pensava que estava seguro do outro lado do mundo? Devia se envergonhar. Você criou esse grande problema. Eu fiz isso por todos nós. Você vai se separar dessa moça. Então ele é seu filho, hein, Fusson? Por que você volta? Pela minha filha. Nem queria que ela nascesse. Esqueceu? Nunca fez parte da vida da reia. Já tem um pai que a ama. Eu não tinha a intenção de incomodar vocês. Pode até ter salvado a vida da reia. Mas foi uma compensação por aquela vez que você queria que eu a abortasse. Olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. O pai da reia, o biológico, ele pode ter errado abandonando a filha. Mas é nítido o arrependimento dele, gente. É nítido que ele está aí de coração aberto. Porque quer se reaproximar da filha. Porque quer ajudar a filha. Então eu acho que sim, ele merecia ter esse encontro aí com a reia de pai e filha. A reia sabendo que ele é o pai dela. E dando essa chance, né, na realidade, pro perdão. A reia escolheu se vai perdoar ou não o pai dela. Eu acho que, de fato, ele merecia que a reia soubesse que ele é o pai. Porque ele parece estar mudado de verdade. E se disser uma só palavra... Eu vou embora, Zera. Eu nunca amaldiçoei ninguém. Não precisa explicar nada a ninguém. Eu sei muito bem o que significa viver com todo esse remorso. Agora ela sabe também. Eu falo sobre todos. O seu pai. A minha mãe me contou que viu você no hospital. E você ficou abalado. Onde fica o centro cirúrgico? Virei à esquerda. O senhor não pode. O senhor não pode morrer. Eu quero ver o senhor Aydar se é do globo. Eu sei que ele está aí dentro. Abram. Ele não morreu. Abram. Essa porta agora. Nossa, minha gente. Eu confesso também que vendo o desespero do Miral ver o senhor Aydar daquele jeito, eu imaginei que esse tiro que o senhor Aydar levou ia servir pra reaproximar os dois como um pai e filho. Tá entendendo? Pra aproximar como um pai e filho. Só que não, né? O Miral também tem que ir ali com o coração fechado ainda pra essa aproximação. Sai alguém daí de dentro e me diga que ele não morreu. Senhor Aydar, ele está vivo, não está? Por favor, me diga que ele está vivo. A minha infância foi muito triste. Mas agora que está comigo, eu sinto que posso fazer qualquer coisa. Quando descobriu sobre o seu pai, se soubesse, não teria raiva pelo seu avô não amar você. Se eu soubesse que o meu pai não era o Mimed, eu entenderia porque havia aquela distância entre eu e a minha avó. Será que não vai se arrepender de não ter tentado agora? Eu não vou. Depois de todo esse tempo, não posso tratá-lo mais do que como o senhor Aydar. Seu coração vai dizer a você a verdade. Vamos entrar, amor. O café da manhã ainda está na mesa. Tira essa tristeza do rosto. Tudo bem, Miral. Aham, melhorou. Bom, minha gente, deve ser estranho, né? Porque é o pai dela e ela fala do pai dela como o pai do Miral sem incluir ser pai dela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu fico assim, dá um bug, né? Porque se ela fala meu pai é seu pai, dá aquela coisa estranha dele serem casados, né? Mas a gente sabe de toda a história, de todo o processo aí. Ai, achei um pouco de tontura. Você está bem? Por que não pega a lenha e depois entra? Está bem. Ria? Miral, Miral, acalme-se. Você não entende o que houve. Ela estava bem, estava ótima. Não se preocupe, está tudo bem. Tenha cuidado com a alimentação. Eu a verei de novo. A sua esposa pode contar os detalhes. Vamos para o hospital, vamos lá. Sente-se. Como assim não precisamos? Vamos, sente-se. O que? Vamos ter visitas? Mas vão demorar um tempo para chegar. Uma boa hora para visitas. Vamos para o hospital. Sente-se, vamos conversar. Eu estou grávida. Ai, minha gente, que coisa linda. Eu imaginei desde o princípio, quando deu aquele desmaior ali, aquele negócio todo que ela estava grávida, viu? E finalmente. E a gente sabe que agora não é na Seguenha, não, né? Porque não mostrou muito cena de Amar sair, mas teve, teve, hein? Em umas cenas anteriores, aí. Nós vamos ter um bebê. Disse isso para nós não. Agora é sério. Talvez um menino como você, talvez uma menina. Essa é a visita nossa. É o fruto do nosso amor. Eu te amo. Vamos cuidar dele juntos, Miran. Nós não vamos ter um filho. Nós vamos ter um filho. Nossa. Nossa. Miran. Você vai ser papai, Miran. O pobre do Miran. E a gente está, tipo assim, em choque, né? Ele está, tipo, sem reação. E a Rian está, tipo, sem entender a reação do Miran. Está nesse nível o negócio aqui. Você vai... Miran. Miran. Nós vamos ter um filho, Rian. Essa criança jamais ficará sozinha. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Sim. Onde ele está? Ser do tamanho de uma lentilha, hein? A minha lentilha. Eu te amo. A lentilha. Eu te amo. O que? O que foi? Tenho certeza, filha. Minha gente, de fato, é desse jeito. O senhor vai dar mesmo sem ser pai biológico da Rian. Vai ser avô do filho dela biológico. Não de coração, né? Porque... Enfim, né, Virgín? A gente sabe que ele é pai de Miran. Então, de todo jeito, ele é avô. Não tem pra onde correr, não. Dos dois lados. É de coração, de sangue, de tudo. Vamos, abra a boca. Tudo bem, já está bom. E coma. Tudo bem, é o último. Fiquei com vontade de segurá-lo logo quando eu soube da gravidez. É menino ou menina? O que você quer? Eu quero uma menina parecida com você. E com um rosto lindo como o seu. Miran. E forte. Tudo bem, pare de falar. E você? Quero que seja saudável. Eu espero que seja saudável. O que você sente? Um menino. Se for um menino, você vai entender melhor o seu pai, Miran. O que ele sente? Eu não sei ser um filho, Reyyan. Vai aprender. Quando você tiver um filho, vai aprender a ser um pai. Você vai aprender os dois, Miran. Somos dois bebês choronhos. Você vai me ensinar? Miran. Você vai ser um ótimo pai. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Como é que você tá achando sobre a história desse casal? Muitas emoções. Eu fiquei muito feliz com a novidade da gravidez aí da Reyyan. Eles merecem ser felizes. Minha gente, eu tô torcendo pra chegar um momento de paz na vida desse casal mesmo. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Mas é isso. Beijinho. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Não esquece. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para que você não possa perder nenhuma parte da história do casal que você gosta de assistir. Você já viu, né? Que sua mãe turcã bloqueou a parte 71. Então, se você tiver o sininho ativado, assim que poste, o YouTube te notifica e você já assiste. Não corre o risco de ter bloqueio e eu tirar do YouTube, ter que excluir. E você não assistir mais o seu casal. Então, é muito importante que você ative o sininho, tá bom? Beijinho. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.